Adivinhe os personagens de Stranger Things pelos Emojis Parte 2 Oi turma do Universo Quiz! Você também é fã da série Stranger Things? Então vamos testar seus conhecimentos sobre os personagens da série! Aparecerão 3 emojis que podem representar sentimentos, objetos ou pessoas. Observe com atenção e tente adivinhar os personagens. Anote ou memorize sua pontuação. A cada acerto some um ponto e no final me diga seu resultado aí nos comentários. Me diga também qual o seu personagem preferido e qual foi o mais fácil de adivinhar. Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Adivinhe o personagem pelos Emojis! Acertou quem disse Argyle! Tudo bom fazendo a magia dele, maninho? Ah, é, 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 com certeza, Eden. Eu, eu... Número 2 Observe atentamente esses Emojis e tente adivinhar o personagem! É o Jonathan Byers! Ah, menos não foi patinhos de gelo! Ah, passaria o azeite! Número 3 Esses Emojis te lembram algum personagem? Acertou o que respondeu Steve! Bem, claro ao cacete! Sinceramente, Henderson, um pouquinho de humildade de vez em quando? Não faz... Número 4 Observe com atenção e diga o nome do personagem! Número 5 Número 5 Acertou quem disse Ness! Número 6 Te desafio a adivinhar quem é esse personagem! Acertou quem disse 11! Você mente! Por que você mente? Número 7 Observe esses Emojis e tente adivinhar o personagem! Acertou quem disse Will! Número 8 Número 8 Você certamente conhece esse personagem! Qual o nome dele? Acertou quem disse Robin! Se você toma um não de uma garota, grande coisa! Nada acontece! Fere um pouco são... Número 9 Adivinhe o personagem pelos Emojis! Acertou quem disse Max! Com amor, sua irmã! Número 10 Observe atentamente esses Emojis e tente adivinhar o personagem! Acertou quem disse Joyce! Número 10 Número 11 Esses Emojis te lembram algum personagem? Acertou quem disse Mike! Que ela tá conspirando contra mim! Tá estragando ela! Ela tá arriscando a vida por nenhum motivo nela! Número 12 Observe com atenção e diga o nome do personagem! Acertou quem disse Hopper! Número 13 Adivinhe o personagem de Stranger Things! Acertou quem disse Alexei! Número 14 Número 14 Te desafio a adivinhar quem é esse personagem! É o Ed Manson! Essa loja fica aqui pertinho de Hawkins! Deve dar pra evitar a polícia e o... Número 15 Observe esses Emojis e tente adivinhar o personagem! Acertou quem respondeu Suzy! Você sua há uma semana e agora você quer uma equação matemática que você devia saber pra... Número 16 Você certamente conhece esse personagem! Qual o nome dele? Acertou quem disse Billy! Eu sei pai, eu cuidei! Só que vocês atrasaram 3 horas! E eu tenho... Número 17 Adivinhe o personagem pelos Emojis! Acertou quem respondeu Vecna! Acertou quem respondeu Vecna! Número 18 Observe atentamente esses Emojis e tente adivinhar o personagem! Acertou quem respondeu Jason! Número 19 Número 19 Esses Emojis te lembram algum personagem? Acertou quem respondeu Murray! Mas se der a volta com o avião eu posso poupar a sua vida! Número 20 Observe com atenção e diga o nome do personagem! Acertou quem disse Enzo! Por um segundo... Eu pensei que fosse o seu milagre! Número 21 Te desafio a adivinhar quem é esse personagem! Acertou quem disse Dr. Brenner! 11 11 Consegue me ouvir! É, sou eu! Número 22 Observe esses Emojis e tente adivinhar o personagem! Acertou quem respondeu Fred! Número 23 Você certamente conhece esse personagem! Qual o nome dele? Número 23 Acertou quem respondeu Fred! Acertou quem disse Angela! Número 24 Adivinhe o personagem pelos Emojis! Acertou quem disse Erika! Número 25 Número 25 Observe atentamente esses Emojis e tente adivinhar o personagem! Acertou quem disse Lucas! Número 26 Número 26 Número 26 Esses Emojis te lembram algum personagem? Acertou quem respondeu Yuri! Agora me diga nos comentários quantos você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! E se você gostou desse vídeo deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão! E aqui estão todos os próximos vídeos!